Hello, meus amores. Good morning. Tudo bem com vocês? A Titi voltou hoje. Vamos continuar nossos estudos no nosso book, tá? Hoje vamos estudar as páginas 68, 69, 70 e 71. So, let's go! Página 68. Page 68. A primeira de hoje é essa aqui, ó. É uma atividade bem simples que vocês já estão acostumados a fazer. Porque somente utilizar o código para formar palavras, né? Na verdade, as palavras que vão formar são nomes de esportes. Após vocês formarem o nome do esporte aqui, vocês vão relacionar com o tipo de quadro, tipo de local onde esse esporte é praticado. Ok? Esse é bem tranquilo. Bom, página 69, essa aqui. O que está pedindo? Read and match. Leia e relacione. Aqui, ó. Do you know what these animals care or can't do? Você sabe o que esses animais podem ou não podem fazer? O que vocês vão ler? Vão ler cada frase dessa aqui e descobrir sobre qual animal a frase está falando, ó. Nós temos o penguin, camel, coala, elephant, tiger, whale e kangaroo. Então, vocês vão ler e apenas descobrir sobre qual animal está falando. É bem tranquila essa atividade também. Não é um vocabulário muito difícil. Vocês conseguem fazer. A página 70 também é bem fácil. É essa aqui. O que vocês precisam fazer aqui, gente? Match and write. Relacione e escreva. Nós temos aqui, ó. How many words can you match? Quantas palavras você consegue formar? Porque aqui nós temos palavras compostas. Por exemplo, good morning. São duas palavras, mas que representam uma coisa só. Ou então, que nós aprendemos há pouco tempo. Food court. Né? Praça de alimentação. Duas palavras, mas representam uma coisa só. Então, o que vocês vão fazer? Vão usar as palavras aqui da caixa pra montar. Por exemplo, nós temos good aqui e temos morning. A primeira palavra, good morning, já tá montado. Vocês vão montar uma palavra pra cada linha dessa, tá? Nós temos combinações suficientes pra preencher todas essas linhas. Então, eu quero todas as linhas preenchidas. Beleza, meus amores? E aqui embaixo, ó. Check and check. Somente checar. I'm ten years old. Eu estou com dez anos de idade. Isso é verdade pra vocês? Vocês vão responder de acordo com vocês. Resposta pessoal, tá? Todos esses aqui, de acordo com vocês. Essa atividade aqui não precisa fazer, porque nós já fizemos na aula anterior. Lembra que tinha imagem lá? Que nós tínhamos que observar e depois marcar verdadeiro ou falso? Pois é. Então, essa aqui nós já fizemos. E aqui nós temos na página 71, safety items. O que significa isso aqui? Itens de segurança. Como nós estamos falando sobre esportes, sobre a prática de vários esportes, né? Aqui tem alguns itens de segurança para a prática desses esportes que nós estamos aprendendo. O que vocês precisam fazer? Usar um dicionário ou pesquisar na internet o significado de cada item de segurança que aparece nessa imagem. Depois que vocês traduzirem, é só ligar o nome ao objeto de segurança. Por exemplo, achei que tal palavra aqui significa capacete. Liga a palavra ao capacete da imagem. Tá? As palavras já estão ao lado das imagens, então não vai ficar difícil de ligar. É bem tranquilo. E aqui embaixo, a última atividade. Watch the signs and match. Olhe as placas e relacione. Cada placa dessa significa uma coisa, né? Óbvio. E aqui embaixo, nós temos os significados da placa. Então, vocês vão relacionar o significado à imagem. É bem tranquilo de fazer também. Como sempre, vocês sabem, se vocês tiverem qualquer dúvida, não entenderam qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Toda terça, toda quinta, de oito a meio-dia, eu estou lá somente para responder vocês. Se mandarem em outro horário, normalmente eu costumo responder também. Mas, nem sempre eu consigo responder na hora que vocês mandam. Mas, se for terça e quinta, de oito a meio-dia, vou estar lá totalmente disponível para vocês. Meus amores, não deixem passar nenhuma dúvida. Perguntem tudo o que precisarem. Amo vocês e estou com saudades. Kisses, see you!